E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Epic Magic Clash Wizard Fighter Onde a gente tem que criar aqui o nosso exército, mas parece que o foco no jogo é um pouco mais em magos né, bruxos, sei lá E a gente já começa aqui atacando, a gente clica aqui pra atacar, a gente tem esses três guerreiros aqui né, que eles atacam de perto Tem um escudo e uma espada, uma espada de madeira? Acho que não, é escudo só que é de madeira E é isso, passamos aqui da primeira fase, se vocês curtem esse vídeo pessoal, deixa o seu like pra me ajudar, seu like é muito, muito, muito importante mesmo E a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito ou inscrito no canal, todo dia eu posto um ou dois jogos novos aqui pra vocês Então né, eu conto com o seu apoio aí pra me motivar, cada vez você vai procurar mais jogos novos, beleza? Então vamos lá, fazer o nosso primeiro upgrade aqui, que é comprar uma unidade, a gente comprou uma unidade de arqueiros Temos aqui, tá vendo ó, outros tipos de guerreiros que atacam de longe, é o upgrade né, melhoria deles aqui Um cara com uma besta, outro com um canhão, sei lá, besta é essa arma que é tipo um arco, só que deitado né, ela não é em pé na vertical, na horizontal Ela demora mais pra carregar, só que ela é mais forte, e a gente pode fazer ó, upgrade deles Ah, pior que nem virou não, achei que fosse virar aquela outra, tava lá na fotinha né, em preto e branco, mas nem foi Tudo bem, a gente coloca aqui nossos guerreiros de proximidade na frente né, eles tem mais resistência Pelo visto nem tanto, porque eles morreram muito rápido E passamos aqui de mais uma fase, eu já tive a internet, então não vou conseguir ganhar nenhum bônus ali de dinheiro, nem de nada A quarta fase tem tipo um chefão pelo visto né, uma caveirinha ali, e na oitava fase a gente conquista ali e domina o castelo Comprei mais unidades, beleza, posso fazer aqui ó, boa Eu não sei se isso aqui é 700 ou 100, deixa eu ver, é 700 E vamos sim desse jeito, vamos atacar Ó, eles tem um, dois, três, quatro, dez guerreiros aqui que atacam de perto Eu não sei se eu vou passar dessa fase não tá pessoal, eu acho que eu não vou não Se bem que eu fiz os upgrades dos meus guerreiros né, ó, os que tão prateados aqui ó, capacete prateado E tal, eles são mais resistentes ó, então conseguimos passar sim Muito bom E já vamos aqui pra mais uma fase, ganhei 1500 de dinheiro Até o dinheiro aqui, normal, é uma quantidade boa né E aqui que é isso aqui embaixo tem uns spins, cês tão vendo? Acho que é pro, se os inimigos me derrotarem, eles não vão conseguir passar né Porque tem a barreira de spins e aqui eles vão cair dentro Ó, ó, ah moleque Olha, esses caras dourados Ué, eu só vou fazer a compra desse guerreiro aqui, jogo Vai ajudar a gente a comprando outros não? E eu nem consigo ver uma lista né, dos meus guerreiros Sacanagem, mas tudo bem Vamos lá, vamos atacar Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete guerreiros desse dourado E é um chefão, ah é o chefão que eu falei ó Nível quatro né, aquela caveira É um boss fight, é um cara grandão Olha o tamanho do bicho, cada golpe que ele me acerta ele derrota Os meus guerreiros Ih rapaz, eu vou conseguir Ah, esse aqui é mais resistente ó Não é nada Consegui, 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 consegui Boa moleque, consegui Pessoal, podia dar uma grana muito alta hein Ah, dois mil Acho que tava entrando de 500 em 500, é isso? Sei lá, vai, compra um arqueiro, boa Mais um arqueiro Ah, não foi Tem dinheiro? Tem Ah, não foi de novo Não tem mais dinheiro Vamos assim, vamos assim Acho que a gente consegue derrotar Level 5 Eles tem bastante guerreiros, só que eles são espalhados né Eu preciso derrotar os arqueiros deles ó Vai, mata o arqueiro, porque o arqueiro ele é mais rápido Ele acho que é um pouquinho mais forte De ataque do que os guerreiros normais ali E eu vou perder hein E eu vou perder justamente porque eles não focaram nos arqueiros Caramba Tu fala nos arqueiros, eles são muito fortes cara Eles atacam de longe Ih, atacam rápido Você não vai nem vendo, vai só perdendo vida Ó, ó Ah moleque Olha aí galera Então a gente tem que chegar no 4 ou 5 estilos, sei lá né Pra fazer o próximo O terceiro ali é um cavaleiro Esse aqui já é um cavaleiro né Espadachim, swordsman Knights né, os cavaleiros E ali, pra mim seria o cavaleiro que tá em cima de um cavalo né Mas, enfim Vamos lá Ó, os bichos caramba A espada, é uma espada longa né Que a gente fala Realmente, olha só o tamanho do bicho ali cara Sinistro Eu não tenho dinheiro pra comprar mais um Vamos torcer Pra eles serem bem resistentes né Eu acho que vai hein Olha aí Caramba Eles podiam pegar em área né pessoal Uma espada desse tamanho aí cara Um corte tinha que pegar a metade dos carinhas aí Mas foi suficiente São bem, bem fortes mesmo Olha aí Cada fase então a gente ganha 500 A mais por vitória tá Então essa fase agora provavelmente eu vou ganhar Ahn, mil e Mil não, desculpem Três mil de dinheiro Ó, três estrelas Tem que fazer quatro estrelas Depois a gente faz o Esse guerreiro aqui Ahn Tá, deixa isso aqui um pouquinho mais atrás E é isso Próxima fase a gente vai ganhar Três mil Depois três mil e quinhentos Quatro mil, quatro mil e quinhentos Vou aumentando E agora Que isso Ah, eles pegam em área sim Parece que acertaram vários hein Mas ó, tem essa torre aqui agora De arqueiros Mas esses guerreiros aqui são muito resistentes cara São sinistros Gostei Gostei Espero que vocês também estejam gostando aí E caso não tenha deixado seu gostei ainda Seu like né Por favor, não se esqueça Bora pessoal Quatro mil e trezentos de dinheiro Comprei aqui mais arqueiro Mais arqueiro Droga, não foi Mais um, mais um, mais um Ahn Nossa Cara, eu tô dando azar cara Só tá vindo Ahn Esses guerreiros aqui Eu quero arqueiro Eu quero fazer evolução do arqueiro Pro carinha lá que usa besta E ele tem três esse aqui agora Ferrou Meu Deus do céu Vai, foca neles Foca neles Vai, vai, vai Boa, boa, boa Caramba, vai Derrota, derrota Boa, derrotei Olha os arqueirinhos aqui Os dourados pessoal São muito fortes Rápidos e fortes Olha isso Olha isso Caramba cara Muito, muito bom Próxima fase A gente tá quase chegando no castelo né Cinco mil Ih, é o castelo já? É o castelo já Vamos ver Arqueiro? Não é arqueiro ainda Mas ó Hum, não foi Caramba jogo Aê, finalmente Mas eu não posso fazer ainda Os que eu quero né Ahn, vamos lá Atacar aqui ó A gente vai dominar o castelo deles Só que eles tem quatro Torres ou tem mais ali no fundo? No fundo não No fundo não Não são torres né Só que os guerreiros de frente deles Não são tão fortes assim não E a gente vai conseguir Nossa, tem essas quatro Só entre aspas né Mas a gente consegue derrotar facinho Mas eu não sei né Tem que bater aqui Ah tá É, não vou conseguir derrotar Acho não hein pessoal Ou vou Esses guerreiros aqui são muito fortes Cara, tem muita resistência Conseguimos aí Derrotar O castelo do inimigo ó Castle crushed Quebramos o castelo deles E a gente liberou um novo nível A gente tava no deserto Agora a gente vai aqui pro Pro gelo né Pra neve Não, a gente tá no deserto agora Ué Oxi, achei que a gente tava Ué O mapa é parecido né Tudo bem Não sei se não deu dinheiro Eu só queria mesmo cara O arqueiro Isso jogo Muito obrigado Ah, mas não vai ser suficiente Foi sim Ahá É o crossbowman Arches né Que são os arqueiros Crossbowman que é o crossbow Que seria essa besta aqui Depois esse é o carinha ali Que eu não sei se é um metralhador Um canhão Sei lá Tem dinheiro ainda Agora que eu não quero mais arqueiro Eu não queria fazer mais guerreiros aqui Que usam espada e escudo Não vem E vamos só até o nível 10 aqui Beleza Passar dessas duas fases Ó A gente tá bem forte Eles estão com o inimigo Nossa senhora Caramba Não jogo Caramba Que isso Que bicho que é esse Cara Como assim jogo Aí Tamo como Tudo bom demais Eu não vou conseguir passar assim não Calma Deixa esses guerreiros aqui Esses aqui Esses aqui um pouquinho mais atrás Cara Julião que eles derrotam Até esse guerreiro aqui Com apenas um golpe O grandão ali Então não vai mudar de nada Olha isso E pega em área É cara Jogo Tá vendo Esse aqui é um pouquinho mais Não sei na real se ele tá mais lento Ou mais rápido que os arqueiros Mas enfim Ele tem aquele tempinho pra carregar ali Se fosse na vida real Ia demorar muito Porque ele tem que puxar né Engatilhar ali de novo Ó Ué Sei lá O jogo mandou comprar Como se fosse ter um tutorial ali Vocês viram Achei que ele ia me dar um guerreiro novo Ia me ajudar a passar Mas eu acho que eu não vou conseguir Passar essa fase não pessoal Então vocês que forem jogar Tentem chegar nessa fase aqui Passar dela Vocês vão ter que fortalecer bastante Seus guerreiros Ó Porque ele pega em área Esse é o problema Se ele não pegar Se fosse de um em um Eu conseguiria passar Porque daí ele ia ter que focar Né De um em um E E eu Ia ter mais guerreiros pra batalhar Batalhar contra ele Mas Infelizmente Vou ficar devendo pra vocês Porque Vai demorar muito ó Não tô com dinheiro suficiente Pra fazer ó Tá vendo Da vez esses normalzinhos aqui Nem veio arqueiro Mas é isso Obrigado pelo seu apoio Até mais pessoal Um abraço Fui